Aê, seu amigo, foi o que o Mano Brown falou Mostra com esses cú como é que faz De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a filha de fudido e fudido Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha amiga Ô, safada, fudida Aê, seu amigo, foi o que o Mano Brown falou